e aí pessoal serve produções aqui com mais um novo vídeo e hoje eu vou mostrar pra vocês pessoal como fazer uma muda de um nesse caso de um cacto de uma cabeça de frágil né então a gente vai fazer aqui uma muda né parte de uma matriz então vamos lá né essa aqui é a matriz primeiro passo a gente vai coletar matriz né com cuidado que ela tem bastante espinhas tá pessoal essa matriz aqui eu tenho alguns anos né e note aqui que ela tem bastante filhos né que a gente tem uma proteção aqui tá pessoal então vamos lá a gente já coletou a matriz né como a gente tinha visto um pouco antes e aqui olha aqui você pode observar né cortar um pouco aqui no rosto mostrar pra vocês que nós temos vários filhotes aqui né vários filhos do cacto esse cacto aqui é conhecido como cabeça de frágil então aqui alguns filhos e o cacto que tá né o filho que tá bom para ser coletado esse aqui a gente vai coletar da matriz o que que a gente vai precisar para a gente fazer um transplante né a gente vai pegar e vamos precisar de terra né pedrinhas você pode colocar também seixo né se caso você mora em cidade no caso aqui é que eu vou usar pedrinhas mesmo pedras naturais tá então é o seguinte primeiramente a gente vai fazer a coleta do filhote né do filho então eu vou usar uma faca comum para coletar esse filho aqui tá pessoal e aí a gente tem que tomar muito cuidado porque essas plantas né ela contém bastante espinhos né e é legal saber que esses espinhos né isso aqui na verdade são folhas que são folhas modificadas elas porque essas plantas modificadas suas folhas para viver em ambientes hostis né ambientes extremos sem perder água mas é justamente por essa estrutura aqui né por esses espinhos que ela faz a fotossíntese essa aqui é a folha dela então pessoal um pouco de cuidado para se furar né a gente vai coletar esse filhote aqui ó fiz a coleta né perceba que sai essa estruturazinha aqui é normal e aqui tá né isso aqui é uma nova planta daqui alguns 15 20 dias essa estrutura que vai tudo começar a enraizar né e aqui é uma nova planta então é isso aqui que a gente quer tá então a gente vai pegar e vamos colocar primeiramente pedra mas por que pedra né vamos explicar o porquê das pedras ela vai justamente para que não mantenha umidade essa umidade ela é ruim dos cactos porque essa umidade faz com que a raiz apodreça e a gente não quer que a raiz apodreça a gente quer a raiz saudável né a gente vai colocar bastante pedrinhas tá ok pessoal olha quando a planta fica muito úmida acontece isso aqui ó essa matriz aqui ela fica ao sabor da natureza ela fica no lugar descoberto né então se a gente deixa ela na chuva por muito tempo acontece isso aqui aqui ela já tá cicatrizada mas você pode ver que isso aqui foi de um período de muita chuva vocês conseguem observar aqui então isso não é legal principalmente quando você deixa a planta dentro de casa né então a gente quando a gente cuida ela num ambiente controlado a gente evita excesso de água para não acontecer isso tá uma vez dito isso a gente vai colocar um pouco de terra outro detalhe importante pessoal essa planta ela necessita de material orgânico você pode plantar com areia com a terra mais pobre porque ela é adaptada para isso nesse caso aqui material muito material orgânico atrapalha a planta outra coisa essa planta né esse cabeça de frade esses cacto quando ele tiver formadinho pegado é interessante você dar um estresse híndrico nela normalmente você vai regar ela agora depois do transplante a cada dois dias quando ela tiver pega você vai regar uma vez por semana e quando ela tiver maiorzinha se quiser flor você vai regar ela você vai deixar ela no tempo uns 20 dias ou mais sem regar aí o que ela vai acontecer ela evoluiu para quando ela tiver muito estresse híndrico ela dá flor porque aí ela dá sementes e ela acha que vai morrer a partir do momento que ela der a flor você rega então vai ficar uma coisa bem bacana bem bonita e gostosa de se ver então pessoal não tem segredo pegamos aqui vamos enterrar um pouco na areia é interessante agora a gente dá uma molhadinha mas nada demais sabe porque como eu falei umidade nesse caso aqui não é legal então a gente dá uma olhadinha olhadinha tá bom então peguei aqui um vasilhinho com água e usa a bárbara só para acertar aqui até um pouquinho essa planta daqui aos 15 20 dias ela já vai estar com a raiz se formando tá e a partir daí seus 10º dia até o 30º dia ela já vai estar com a raiz formada e a gente já pode seguir esse sistema de rega de carregamento a cada dois dias o interessante dessa planta é que você tem um lugar que tem bastante sol ela adora sol então a gente coloca no lugar que tenha de meia luz para frente quer dizer meia luz quer dizer que pega só metade do dia ou mais nunca menos no caso dos cactos é isso então pessoal vem aqui uma coisa simples bacana tá aqui para vocês verem ficou bonito e ficou simples espero que vocês tenham gostado pessoal muito obrigado comenta curte aí nas redes sociais e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí